BANDA A PROVA Fala pra mim, posso deduzir o que cê tá passando Terminou com ele que tá precisando De uma palavra que conforte esse coração despedaçado Arrubou o problema pra cabeça E antes que eu esqueça lembra eu te avisei Mas pra melhorar essa sofrência A solução pra esse seu problema eu sei Quer esquecer seu ex comigo eu deixo Tá aí chorando eu louco de desejo A cama fria e a vontade um beijo Cê tá assim porque quer, cê tá assim porque quer Me diz o que é que tem A gente ser amigo e se pegar também E o que é que tem A gente ser amigo e se pegar também E o que é que tem Não precisa ser nada sério, acertecer o seu esquema Te leva a lugares que ele não levou Revela as sensações que ele não revelou Sem falsidade Tô te querendo agora e se bater mais tarde E não é de hoje que cê sabe E não é de hoje que cê sabe O que sabe que rola E não disfarça tá na maldade que eu sei Mas não desligue agora Daqui a meia hora Eu tô passando aí pra quem você sabe bem Arrumou o problema pra cabeça E antes que eu esqueça lembra eu te avisei Mas pra melhorar essa sofrência A solução pra esse seu problema eu sei Quer esquecer seu ex comigo eu deixo Tá chorando eu louco de desejo A cama fria e a vontade um beijo Cê tá assim porque quer, cê tá assim porque quer Me diz o que é que tem A gente ser amigo e se pegar também E o que é que tem A gente ser amigo e se pegar também E o que é que tem DJ Breno e Austin Souza Produções Tocando suas exclusividades Alô E aí